A CIDADE NO BRASIL 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 Passado o tempo A gente voltou a namorar porque a gente não vive um sem o outro Porque a gente se ama demais Voltamos a namorar Voltamos a ser namorados De dar 3 a 5 foda por dia Com revolve Voltamos a namorar Mesmo depois de ser parados A gente não vive um sem o outro E eu quero aproveitar essa oportunidade que está me dando Para pedir você, Alexandre Em casamento, lavamento Aqui, ó Para! É aqui! Água dode! Suba aqui no comando! É isso! Agora, ó Se senta, se senta! Você tá emocionada aí? O casamento é quem vai se foder É ele, não é você! Passa o pedido direitinho Você é o maior presente que Deus podia ter dado para a minha vida E eu não vivo sem você Eu quero encerrar meus dias nessa terra ao teu lado Me aceita novamente? Aceita ou não aceita, mulher? Sim, sim, sim! Claro, ele tem um revólver Bota a aliança no dedo dela aí, ó É, Gua dode! Olá, menino! Bota no dedo dela agora, isso! Bem gostoso! É! 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 Eu só acredito Ao poder em mim concebido É o Zé Claro, marido e mulher, senhoras e senhores Salva de palmas! Bom, casamento eu já fiz Alguém quer separar? Senhoras e senhores, muito obrigado e boa noite! Obrigada!